Olá, tudo bem com vocês? Gente, no vídeo de hoje eu separei pra vocês 12 espécies de plantas com folhagens muito encantadoras são plantas de sombra, meia sombra algumas de sol, tá? Pra começar aqui, já estou com essa linda que essa aqui é uma planta de sol pleno, que é a califa vermelha, olha que encanto essas folhagens essa perfeição e olha essas florzinhas aqui que dão, ó, com pelinhos cada folha tem um detalhe diferente, olha, essa aqui meio verde, essa aqui meio escura e ela fica com esse tom avermelhado porque ela está no sol, tá? pegando bastante sol, porque ela é uma planta de sol pleno, se ela tivesse em meia sombra ou sombra, ela estaria com uma tonalidade verde que eu vou estar mostrando pra vocês aqui, ó aqui, como ela não está pegando muito sol tá vendo? Ela está assim com um tom verde se ela não pega muito sol ela vai ficar assim, ó, tá vendo? que não deixa de ser encantadora não deixa de ser bonita, né? também é, fica bonita também, mas eu prefiro ela com esse tom vermelho lindo, né? maravilhosa a segunda planta de folhagem encantadora é esse coleus aqui gente, os coleus são lindos, né? tem várias cores vários formatos de folha eu acho essa planta encantadora uma plantinha tão simples, né? de ser cultivada pega muito fácil aqui eu cultivo ela também pegando só um pouco de sol da manhã ela precisa de sol pra ela ter essa tonalidade assim, mais forte, né? mais vibrante então, mas não só excessivo porque ela é uma planta que é... se desidrata com muita facilidade é uma planta que gosta bastante de água, tá? bastante de umidade aqui eu fiz uma poda nela que ela estava ficando muito caída muito comprida demais eu fiz uma poda e já está vindo tudo bonitinha porque eu quero que ela fique mais compacta então por isso que eu fiz essa poda nela pra ela ficar mais compacta e mais bonita a terceira planta que eu acho também, assim magnífica encantadora é essa planta chamada como planta vela ou planta incenso essa... olha, olha esses detalhes, gente é uma planta, assim, também de muito fácil cultivo eu cultivo ela aqui em meia sombra pegando apenas o sol da manhã e ela, assim, ela enche o vaso fica lindo ela fica bonita também, gente colocar naqueles vasos meia lua fazer aquele jardim vertical ela vai ficar bem bonita também e essa é uma folhagem encantadora, né olha que encanto maravilhosa logo pertinho dela que é a terceira que eu acho que é a terceira não, é a quarta espécie eu acho que é essa aqui que é a periquito branco também conhecida, né conhecida popularmente como periquito branco que lindo, gente ela tem essas folhinhas assim meio que amassadinhas, né com essas detalhes variegata que eu acho lindo demais ó também é fácil também de cultivar essa planta é ela tava ela tava meio feinha eu fiz a poda nela tirei os galinhos feios nela ela já brotou replantei na verdade ela, né replantei ela aqui de novo no substrato novo e ela já ficou linda assim gente, falando nisso olha como que essa planta vela é facinha só caiu aqui eu nem plantei o galinho dela e ela já nasceu aqui só encostou aqui vendo como é que é linda e fácil a quinta folhagem também que eu acho linda encantadora demais é essa lúmina essa planta, gente ela é maravilhosa ela leva esse nome porque parece que ela está iluminada, né olha que encanto e ela é uma planta que não cresce muito é uma planta assim de porte médio, né a pequena a nona espécie também que é encantadora e linda, maravilhosa é essa maranta olha que folhagem linda, gente uma folhagem maravilhosa ela é uma planta de sombra, tá as marantas gostam bastante de lugar de sombra sombreado pode até pegar aquele pouquinho de sol filtrado mas ela assim ela não gosta não tolera de jeito nenhum sol direto suas folhas, tá ela é uma planta assim muito ornamental, né maravilhosa uma folhagem enche bastante essa aqui é a maranta sanguínea e é linda demais, né gente eu sou apaixonada nas marantas vocês também gostam de marantas? eu amo, gente ah, e eu quero pedir vocês, se vocês já estão gostando de ver todas essas lindezas aqui não esqueça de deixar o seu like, hein não esqueça que seu like me ajuda bastante e se inscrever aí no canal se você quer ver quer saber mais de dicas de plantas como esta então se inscreva aí no canal e ativa o sininho de notificações tá bom? e vamos lá para a nona não, nona não décima, né a décima folhagem que eu acho ela encantadora também é essa dracena gente, essa planta eu acho ela muito linda ela fica assim maravilhosa, né em vasos olha só como é que ela é fácil ela vai dando mudas aqui é muito fácil de ser cultivada ela vai dando as mudas aqui em volta olha ela é assim lindíssima, né eu amo essa dracena ela é assim muito ornamental nessa folhagem dela ela já está bem grande aqui nesse vaso o vaso é pequeno mas assim você colocar essa planta gente, em qualquer lugar ela já se destaca é maravilhosa, né ela gosta de ficar em meia sombra, tá então assim um lugarzinho aí de meia sombra que pega um pouquinho de sol aqui você está vendo que está pegando um sol aqui mas é um sol bem fraquinho sabe gente é aquele sol rápido então ela gosta assim desse ambiente de meia sombra a décima primeira folhagem também que eu acho ela lindíssima encantadora essa aqui, ó é a essa aqui é conhecida como café de salão que essa aqui é uma espécie de aglaonema uma folhagem linda eu estou aqui segurando ela porque ela cresceu bastante e tombou aqui, gente ó eu já amarrei aquela ali essa aqui já já caiu aqui de novo, olha já tinha amarrei uma essa aqui também caiu, ó de tanto que ela cresceu ó ficou muito bonita uma folhagem linda ornamental maravilhosa eu preciso também de amarrar essa aqui ou então fazer a poda mas dá uma dozinha, né gente de cortar aqui, né que está tão bonita se eu fizer a poda aqui ela vai brotar, né e vai nascer de novo mas dá um pouco de pena, né gente porque é uma folhagem tão linda olha só e essa aqui também é uma planta de sombra, tá uma planta para você ser cultivada até dentro de casa fica maravilhosa aí décima segunda folhagem que eu acho bonita demais, gente é essa aqui que é a Leia Rubra ela leva esse nome porque ela tem essa cor rubra olha, essa cor meio roxa uma cor vermelhada maravilhosa uma cor de vinho, né linda demais olha os brotos dela que maravilhosa e ela aqui, gente está em meia sombra também ela está sendo cultivada aqui sobre embaixo na verdade embaixo dessa do pé de jasmin do caribe então ela está pegando a sombra aqui dele e é uma planta de sombra, tá ela não gosta de ficar no sol ele solzinho bem rapidinho filtrado é isso que ela gosta tá e é uma planta assim de fácil cultivo também pega super fácil através de galhos também você pode estar cortando e fazendo mudas e ela também dá uma florescência dá uma florzinha bem bonitinha assim pequena florzinha bem delicada roxinha você pode estar colocando em vaso plantando diretamente no chão eu acho muito linda essa tonalidade de cor que ela tem toda roxinha você pode perceber que até os caules dela o caule dela também é todo roxinho ela é toda dessa tonalidade maravilhosa gente foram essas 12 plantas encantadoras de folhagem encantadora se você gostou aí das opções se ainda não deixou seu like deixe o seu like e até a próxima tchau tchau gente tchau